Ela gosta muito de viagem Pode cata e que livreja Mas sempre quando chama uma mina Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha Porque toda doida de sua mulher E fazer elas de namoradas Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia é Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida Eu melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida Eu melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Ela gosta muito de viagem Voz de gato e equilibreja Mas sempre quando chama uma mina Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas que bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez não vai tá sozinha Porque toda doida de sua morena E fazer ela girar moradas Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia É amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Não só sabe suas loucuras 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 Abertura